Parece que o vaqueiro caiu da cela, joarim Ela não anda de cavalo, ela se amostra A pista virou a passarela quando ela botar o boi na faixa Tem mel demais essa vaqueira Derruba boi pra tristeira Me apaixonei, foi de primeira E quem derruba boi foi derrubado E quem era durão, tá mole, mole apaixonado Quem derruba boi foi derrubado Quem era durão, tá mole, mole apaixonado Ela não anda de cavalo, ela se amostra A pista virou a passarela quando ela botar o boi na faixa Tem mel demais essa vaqueira Derruba boi pra tristeira Quem derruba boi foi derrubado Quem era durão, tá mole, mole apaixonado E quem derruba boi foi derrubado E quem era durão, tá mole, mole apaixonado Simbora, meu vaqueira Vamos junto, meu garoto O vaqueiro caiu na estrela, papai Vamos junto, meu cantabou, jovens Obrigado, meu irmão Sucesso, meu irmão Vamos simbora Valeu, boi O que é 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 o que